Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Aplausos Muito bem senhoras e senhores, vamos para mais um combate de Muay Thai Amador As categorias só vão subindo E aí as lutas vão ficando cada vez mais interessantes, cada vez mais eletrizantes Vamos ali para a identificação dos atletas O Pedro está com shorts preto e com as luvas, detalhes nas luvas em azul E o Ramon com shorts pretos e os detalhes, tanto nos shorts quanto nas luvas, os detalhes vermelhos Vamos embora Começa com tudo, vem para cima o Pedro Recebe uma joelhada de encontro agora do Ramon Outra joelhada do Ramon Os dois no clinch Olha aí, o Pedro tem uma envergadura um pouquinho mais baixa Mas ele não quer saber, vai golpeando para cima, vai golpeando no alto Tenta o chute alto agora, acaba passando no vazio o chute do Ramon Quem vem para cima é o Pedro Ótima esquerda do Pedro Parece ter uma mão pesada o Pedro, confia muito na mão Tirou ali, esquivou do chute, cruzado, passa no vazio Recebe o chute agora de contra-golpe do Ramon Ramon vai para as cordas Está sendo encurralado agora no corner Vem para cima o Pedro Olhou, balançou de um lado para o outro, esquerda, direita Vai tentando sair dali o Ramon Conseguiu uma boa movimentação e sai Cruzado passa no vazio Vem com tudo agora, vem golpeando o Pedro Conseguiu colocar nas cordas o seu adversário O Guga entrou Interferiu ali no combate Abre contagem Aberta a contagem contra o Ramon Pedro está confiante Centro do ringue Pedro está até com a guarda baixa Não defende os golpes que ele recebe ali Os golpes baixos, os chutes baixos Que são aplicados pelo Ramon Muito confiante na lua do Pedro Confia demais, Tasson Tenta o chute ali no corpo Ele ia receber um contra-golpe Agora nem se protegeu, gente Impressionante a confiança do Pedro Clicho dos dois atletas do centro do ringue É, fim de primeiro round Daqui a pouco nós vamos para o segundo Segundo round Pedro versus Ramon O Pedro continuou Vendo para cima Agora ele vem recebendo alguns Contra-golpes ali do Ramon Fica sem muito o que defender ali O Ramon Receberam lá Até a câmera está recebendo um golpe ali Meu amigo Até o território do Piniquinho Entrou no meio agora do Sarrafo Mas está tudo ok com ela também Vamos lá Ramon tentou um chute agora Pegou na base ali do Pedro Deu uma desequilibrada O Pedro continuou caminhando para cima Guarda baixo ainda Tenta dar a bicuda para cima do Ramon Consegue um ótimo cruzado de direita Ramon faz o clinch Tenta a cotovelada Fica na guarda do Pedro Jogou o Ramon para baixo Jogou o Ramon para a lona Tenta aproximar Nossa conseguiu Um diretaço agora o Pedro Olha aí Vem com tudo o Pedro para cima Morde o protetor bucal Sangue nos olhos Ódio no coração Olha lá O Ramon tenta contra-golpesar Tem que de alguma forma Minha nossa Ramon pegou agora Um embalo na corda Que se ele aplica Essa cotovelada Agora entra de cheio no Pedro O Pedro agora que contra-golpeia Clixo do Ramon Senhoras e senhores Esse evento STR Veio para ficar Veio para marcar história Em Belo Horizonte E essa é só a primeira edição Tem muito mais chegando por aí Consegue o clixo ali o Ramon O Ramon agora está no corner Leva para o centro do ringue Agora a luta Do professor Guga E é fim de segundo round Daqui a pouquinho tem o terceiro decisivo Para você que acompanha Com exclusividade Aqui no STR Fight Lutas de Muay Thai e de Boxe O terceiro decisivo round Pedro versus Ramon O corner do Ramon pede para que ele entre com o joelho Em cima do seu adversário E o corner do Ramon é nada mais Nada menos Que o pessoal do Géber Soutinho Ele também está aqui do meu lado Inclusive Nossa mesa de transmissão está bem ao lado Aqui dos corners Bem fechadinho agora o Pedro Vem trabalhando e vem lutando agora Com um pouco de mais cautela Consegue um cruzado de esquerda Tentou um direto Mas acabou passando no vazio Agora o Ramon consegue um clinch Tentou uma banda ali para cima do Pedro Pedro na força Na marra e na categoria Consegue colocar as costas do Ramon no corner Olha lá Fica olhando para o corner não Pedro Não se distrai da luta não Bem contudo Deu uma picadaça agora na coxa do Ramon Clencho dos dois de novo Tentou um cruzado Pedro Passou no vazio Tentou uma combinação agora de jab direto Pedro Ramon está um pouco mais passivo Está fechadinho também Tenta girar o corpo com o Pedro junto Para ver se consegue colocar ele na lona Mas Olha lá Tentou uma cotovelada agora o Ramon Jab do Pedro Tentou agora um chute de encontro ali o Pedro Um pisão frontal Ficou na guarda do Ramon Chute baixo do Ramon passa no vazio Tenta agora um chute frontal Balança a cabeça Morde o protetor bucal Respira Afunda o Ramon Chega o Guga Faz a intervenção entre os atletas Coloca no centro do ringue de novo Vamos lá Não vamos mais É fim de round É fim de luta Ambos comemoram Mas daqui a pouco a gente vai saber Quem foi que venceu essa peleja Estar no sé O que é o que é o que é o que é? O que é o que é?